Wesley explica choro após vitória no último sábado, na Curuzu. Volante bicolor teve que ser acolhido pelos companheiros depois da partida em casa. Alô torcida fiel bicolor, seja bem-vindo. Inscreva-se e fique atualizado com todas as notícias do Paysandu. Uma cena chamou a atenção após o apito final que sacramentou a vitória do Paysandu de 1 a 0 sobre o Confiança, no último sábado, na Curuzu. O volante Wesley, que entrou no decorrer do segundo tempo, chorou bastante e foi acolhido pelos companheiros. Wesley, de 22 anos, chegou ao Paysandu para a disputa da Série C, juntamente com o atacante Alessandro Vinícius. Os dois jovens estão emprestados pelo Atlético Mineiro e são considerados como promissores. A dupla integra um elenco que se mostra fechado e bem focado em busca do acesso à Série B. A emoção do jogador foi tanta, que muitos se perguntaram o motivo. Em contato com a reportagem do GE, Wesley explicou o motivo do choro, deixando claro que era por algo positivo, é a emoção de ser Paysandu. Em pouco tempo que estou aqui, já estou vendo o que é o Paysandu, da tradição, da história do clube. A diretoria me acolheu muito bem, a comissão técnica, o pessoal que trabalha no clube. Enfim, acho que seja quem for ali, sempre me tratou bem. Desde o início tive um carinho muito grande pelo Paysandu, principalmente pela história. A torcida também me acolheu bem. Ali foi uma emoção grande da torcida estar sempre apoiando. Aquilo, o choro, foi tudo o que estou passando no Paysandu, um time que vou levar para o resto da minha vida. Tenho um carinho enorme, vou levar no meu coração. O grupo está com o mesmo sentimento. Você olha no olho de cada um de nosso grupo, dos jogadores, da comissão, dos funcionários e até os torcedores, quando encontramos na rua. Isso me traz uma garra e vira emoção de estar dentro de campo, de não parar de correr. Estamos nos dedicando. Se Deus quiser, no final do ano vem o acesso. Finalizou o Wesley. Deixe nos comentários a sua opinião. Fique com Deus e até o próximo vídeo.